Olá, tudo bem com você? Nossa leitura de hoje é o capítulo 19 do Apocalipse, que começa dizendo que a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E verso 2 diz que Deus condenou Babilônia e foi justo nisso, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Verso 5, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Verso 6, Deus e seu povo serão os vencedores no conflito, fique do lado dos vencedores, escolha o lado certo. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, exclamam os salvos no verso 6 ainda. E no verso 7 lemos que chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva, a igreja, já se aprontou. Somos a noiva do cordeiro, temos que nos preparar para o casamento. A veste nupcial da noiva, do cordeiro, é o linho fino de seus atos de justiça. O verso 8 do Apocalipse, aqui, 19, nos faz lembrar de Isaías 61, 10, que menciona vestes de salvação. Portanto, linho fino, atos de justiça dos santos. Que nós possamos realmente estar trajados adequadamente para esse casamento, tendo uma vida de comunhão com Deus, sendo justificados por Jesus e vivendo uma vida justa de boas obras. Verso 9 Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. Espera-se de uma noiva fidelidade total. Jesus ama tanto a igreja que a considera sua noiva. Verso 10 Nem anjos de Deus aceitam adoração. Como certos seres humanos podem aceitar? O testemunho de Jesus, uma das características do povo de Deus, é o espírito de profecia. Você se lembra que nós já lemos isso no Apocalipse 12, que o povo de Deus guarda os mandamentos, a lei de Deus, e tem o testemunho de Jesus, que aqui é explicado como sendo o dom de profecia, o espírito de profecia. Se algum anjo aceitar adoração, fique sabendo que não é de Deus. Verso 10 Do 11 ao 16, Jesus é o verdadeiro príncipe montado num cavalo branco. Ele vem para nos salvar. O verso 13 menciona o verbo de Deus. Nós lembramos que em João capítulo 1, versos 1 e 14, o mesmo autor do Apocalipse, afirma que a palavra ou o verbo é Jesus, o Criador. Verso 13 ainda, ele tem o manto tingido de sangue, o sangue que ele derramou para nos salvar. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Leia a Bíblia e conheça Jesus e Deus. Verso 15 A Bíblia é qual espada afiada, capaz de cortar, dividir, separar. Verso 16 Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Que ele seja isso também em nossa vida. Rei dos reis, senhor dos senhores. 21 Os que não participarem do casamento da igreja com o cordeiro, participarão da ceia das aves, como alimento delas. Esse verso é mais ou menos como aquilo que dizem, né? Quem avisa, amigo, é. Deus está antecipando uma situação triste, muito triste, terrível, para que as pessoas entendam a seriedade do assunto. E aceitem o plano de salvação, as vestes de salvação que Deus oferece. Eu sou o pastor Michel São Borges. Desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia do Verbo Eterno, Jesus Cristo.